Olá, galera, tudo bem? Estamos começando mais um Na Palma da Mão. Hoje, quarta-feira, aliás, hoje eu preciso dividir com vocês, a minha quarta-feira foi intensa. Esse é o terceiro programa que eu tô gravando hoje. Eu já vinha falando pra vocês, eu fui convidada pra assumir e comandar ali o programa Santa Casa e Você, e hoje eu estive na TV com Santos gravando os primeiros programas, então fica ligadinho no canal 11 da NET e 8 da Vivo, que já já você também vai ver, além do Na Palma da Mão, eu também vou estar apresentando aí esse novo projeto, que é o Santa Casa e Você. E a convidada de hoje é uma pessoa muito querida, amiga, minha arquiteta, minha amiga, e a gente achou o tema super bacana, que é um novo momento, né, da casa, a nova casa em período de pandemia, enfim, a gente achou muito legal esse tema e a Giovana Barbosa vai estar falando com a gente sobre isso. Quero já receber o Alide, a Luana, a Valentina, minha blogueirinha favorita, a filha da Giovana, Samuel, oi Gi, Leonardo do astrólogo, que teve ontem com a gente aqui, uma delícia, Bel Lopes, Giovana já entrou por aqui também, o Naldo, Cleonaldo, que é um amigo nosso também, Carmen Santos, a tia Clélia, óbvio, não podia estar de fora, a Giovana, Giovana é top, a Lídia, eu também acho, eu sou suspeita porque a Giovana fez toda a minha casa e as pessoas entram aqui, a gente tem o mesmo gosto, inclusive, não é tão clean, dá pra ver, né, e eu vou receber ela já pra gente começar a bater esse papo, Simone Teresco também tá por aqui, bem-vinda, Giovana Barbosa! Olá! Tudo bem, Gi? Deixa eu ficar um pouquinho mais difícil. Isso, pode se ajeitar à vontade, porque a gente tá em casa. Ai, meu Deus, me deixa, não me deixa nervosa, Fernanda. Põe o teu celular só um pouquinho, é que você quer mostrar a única que já recebeu na palma da mão. Você é a única que já recebeu na palma da mão, você sabe disso, né? Não, olha só. É, de todos os convidados, o seu já chegou. Porque como você tá sempre por aqui, saricoteando e mexendo as coisas em casa, você já sequestrou o seu, né? Olha, eu não sei se você viu eu falando, mas o Naldo já tá por aqui, o Alid falou já que você é top, Nancy Senhor tá por aqui, tá todo mundo, Carmen Santos, Bel Lopes, Bel Lopes, legal, eu tava com medo de não ter prestígio, Fernanda. Ah, até parece, querida, do jeito que você é, Érica Varela, Rude Personal, o marido da Juliana da Juliana Cubo, a Luciana Faria, advogada, RCG Pisos de Madeira, entrou... Vou ter que colocar meu óculos, que daí eu vou te ajudar a ver e vou tentar sair aqui do foco. Isso, a Niquel Corretora, Alda Aguiar entrou por aqui também, oi, Rude... Azul... Olha aí, Juliana... Muita gente, Juliana Cubo, já entrou muita gente e a gente daqui a pouco vai falar com eles de novo. Gi, primeiro é um prazer estar com você aqui no Na Palma da Mão. A gente é amiga, você é minha arquiteta aqui, favorita, que eu amo. Eu tava aqui no início falando o quanto a gente tem o mesmo gosto, dá pra ver aqui no nosso fundo, né? Que a nossa casa não é nada clean. Verdade, verdade. A gente sempre fala isso, que a gente tem esse mesmo gosto de bastante informação, o que às vezes é um desafio pra você como profissional, porque a maioria dos clientes querem aquela casa clean, aquela casa mais limpa, com menos informação, e aí a sua criatividade tem que ir além, né? Boa noite, bem-vinda, obrigada por estar aqui comigo. Obrigada, Fê, eu agradeço o convite. Na verdade, você vem me convidando e eu fico ali, né? Fugindo da raia... Me dando o furo. É, mas eu, infelizmente, agora também não sei, ou felizmente, eu acabei pegando Covid, então eu tive que ficar uns bons e belos dias aqui em quarentena. E a gente morreu de saudade de você. Exatamente, e depois ainda peguei uma dengue, né? Tudo junto, misturado, mas graças a Deus já estou livre dessa passagem aí, né? Que legal. Então, assim, quero te agradecer, a gente conseguiu hoje, espero não ficar muito nervosa, e espero poder ajudar e falar, e a gente conseguir passar alguma coisa boa pras pessoas. Com certeza vai, porque você sabe muito bem do que você fala, você entende muito bem do seu trabalho. A Lidy estava aí já elogiando que os clientes da Giovana são sempre muito fiéis, e são mesmo. E a gente vai falar sobre tudo isso. Fidelidade do cliente com o arquiteto, porque tem que ter essa empatia, né? Que é a palavra de ordem, principalmente nessa... Porque vira uma relação, né, Gi? Você entra todos os dias na casa da gente, vira uma família, tem que debater gosto, você tem que conhecer a fundo as pessoas. Como é que é ser arquiteta, né? Você escolheu essa profissão, como é que é isso? Bom, Fê, eu escolhi essa profissão. Na verdade, uma amiga fazia cursinho e falava, vou fazer arquitetura. Eu, nossa, lá em Minas Gerais, o que é isso, né? E aí eu vi que era isso que eu tinha que fazer. Eu sempre fui mais envolvida com artes. E aí que eu fui entender que essa arte comigo estava ligada à arquitetura, né? Então eu me formei no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. E esse ano eu estou no meu vigésimo ano de atuação. Nossa, que novinha! Que novinha de profissão, 20 anos. Que delícia, né? Aprendi muito, né? Afinal de contas, 20 anos de prática não se joga no lixo, né? Então, assim, eu vejo com a relação que eu tenho com os meus clientes, que eu falo que os meus clientes ou eles eram amigos e viraram meus clientes, ou viraram meus amigos por serem meus clientes, né? Então eu sempre preservo isso. Gosto das pessoas na minha casa. Gosto que os meus clientes saibam onde eu moro. Realmente, a minha casa, a minha arquitetura é muito diferente. Eu falo para os meus clientes que eu só tenho uma cliente, igual a mim, que gosta da casa cheia. Que é você. Então, assim, eu penso assim. A minha casa, eu já tenho. Agora a gente vai fazer a casa do cliente. Então não adianta eu impor o meu gosto, o valor que eu acho, barato ou caro, para aquele tipo de produto. Porque não é o meu valor. Não é o meu gosto. É ele que vai morar. E a contratação do profissional, nesse caso, é para quê? Para a gente fazer validar aquilo que ele almeja, né? Aquilo que ele espera. Dentro do conhecimento que a gente tem de organizar com loja, de organizar com a mão de obra, com fornecedor A, B. Então, a gente tem que estar ali junto com essa pessoa, junto com o cliente. E eu vou te falar que, assim, não jogando dos dois lados, mas vestindo a camisa de todos que participam, né? Eu tenho que vestir a camisa do meu cliente. Eu tenho que vestir a camisa do lojista. Eu tenho que vestir a camisa do prestador de serviço. Então é tudo uma cadeia. Que a gente, como profissional, tem que estar sendo, assim, a gente tem que estar honesto com essa cadeia, né? Com esse grupo de pessoas. E eu acho que eu trabalho muito assim, muito transparente. de, ah, vamos ali que é mais barato. Ou vamos ali que tem um produto bacana. Ou que está na promoção. Até porque agora todos os clientes querem a promoção. E isso você também deixa muito transparente com os lojistas, né? Essa fidelidade aí. Que esses lojistas... Entrou aí, ó. O Joel está falando, mandando beijo. É, nosso primeiro AP. Ou eu fico de óculos e eu fico com duas bolas. Fica à vontade. Ó, nosso primeiro AP também está por aí. Elaine Ribeiro. Oi, Elaine. E assim, essa galera, como você falou, né? Você tem a fidelidade com o cliente. Você vai achar a camisa do cliente, da loja. Mas você sempre é muito clara quando você entrar na loja. Eu já vi você falar isso para o lojista. Ah, isso aqui eu não vou deixar ela comprar aqui. Porque em tal lugar ela vai encontrar melhor. E assim, e eles também aceitam, encaram isso de uma forma muito transparente, né? Porque há uma cultura, existe uma cultura de que o arquiteto veste só a roupa da loja, né? A camisa da loja. Que ele vai tirar todo o dinheiro do cliente, que ele vai levar nos lugares mais caros, que ele tem as comissões de tudo. E aí acaba que muitas pessoas têm medo de contratar um profissional. Eu sempre, você sabe que eu, por conta do Alexandre, do meu pai, da minha história de vida, eu sempre convivi muito próximo desse meio de decoração. Acho que eu participei de mais de 10 Casas Natal. E eu sempre, nos meus programas na TV, eu levei profissionais. E a gente sempre bateu muito nessa tecla de desmistificar essa coisa que o arquiteto é impalpável, que o arquiteto é impossível para a classe social média, que ninguém pode ter, que um projeto é caro, que só vai te levar em loja de grife. Isso não é real, né, Gi? Assim como você está realizando um sonho que você está vendo o gosto da pessoa, você também tem um orçamento para trabalhar, não é isso? Isso. Muitas vezes, nós, entre nós, arquitetos, a gente fala, o cliente nunca fala quanto ele quer gastar. Realmente, ele nunca fala mesmo, né? Ou, às vezes, ele fala, mas ele sabe que aquilo que ele gostou muito, que vale a pena para ele, ele vai dar uma esticadinha e vai mudar a forma de pagamento, vai ter aquilo. Nós, homenagens! Siga em Bergamengo! Parabéns! Parabéns! Tudo combinando arquitetura com arquitetura, né, Fê? Legal! Parabéns! Então, assim, eu acho que é bem... O arquiteto tem que ser bem comprometido com o escritório, com o trabalho dele, o que ele tem que fazer, e aí aquilo vai em forma de amor e carinho, o cliente entende que ele está junto. E o lojista nunca vai te... Ou destratar por não levar ali, ou levar em outra loja, ou levar naquela loja. Acho que a gente tem... O importante é fazer tudo. É tentar fazer 100% do que o cliente está esperando. Então, a gente está sempre atento ao que as lojas trazem de novidade, de promoção. Tendência. De tendência. E assim, assim como a medicina, a arquitetura, todo ano você tem que estar se reciclando, né? É incrível como a decoração, ela é... Meu Deus! O Augusto vive brincando comigo, que ele fala que eu e a Giovana é um problema. Quando a gente termina um lugar, eu quero começar o outro. E aí é uma obra sem fim. Eu não sei se é porque eu não quero deixar a Giovana sair de casa, ou se porque realmente... Ou porque se realmente as coisas vão mudando e você vai querendo novas tendências. É, eu acho que é isso. Eu acho que, assim, a gente vai gastar, a gente vai fazer o projeto, mas eu acho que é sempre importante a gente saber quanto custa ou o arquiteto profissional estar ali cuidando daquela obra, saber quanto custa, porque não adianta um produto que o valor é, tipo, 20 reais e ele querer comprar por 10. Alguma coisa ali está errada. Então, é melhor não passar por isso. É melhor a gente saber que vamos comprar um produto de 10 e procurar o melhor produto do que querer essa parte de, de repente, ser enganado. Porque se a intenção é essa, a intenção não é boa. Quem está fazendo isso, a intenção não é boa. Então, assim, quando você está há muito tempo no mercado, a gente sabe onde a gente vai pisar, a gente sabe em que loja vai levar, então a gente sabe fazer como se aquele projeto fosse nosso. Nossa casa, mas no sentido não de fazer o que eu quero. Eu não tenho que ter logo na casa de ninguém. Eu não tenho que ter motivos da pessoa olhar ali e falar não, olha ali, Giovana. Não. Porque cada cliente é uma coisa. É o único e ele quer chegar em casa e se sentir bem, né? Bem, é. Ó, vou falar pra você como você está sendo bem prestigiada. Bia Pimenta entrou, Pedro Raimundo, a Milena Araújo, a Lola... Olha eu, Belinha, vamos colocar, mas só um pouquinho, eu quero ficar sem. A Lola, a Selma Rocha, o Aldo Santos, a Sara, Dolores... Uau, Fernanda! Você está muito bem prestigiada. Que bom, fiquei feliz. É, o Sol Ribeiro. Está todo mundo aqui mandando mil corações pra você. Tempero do Mineiro, ai, que delícia! Ah, o Tempero do Mineiro. Tempero do... Que eu ganhei, olha, a gente, semana passada, quero aproveitar que ele está aqui e falar que as coisas do Tempero do Mineiro são deliciosas. A gente me mandou uma carta de dica. A gente vai ficar aqui fazendo propaganda, a gente vai falar do Santos Açaí, do Tempero do Mineiro. Gente, mas olha, a gente adora, porque a gente só come na quarentena. É verdade, verdade. Então, não tem como. Ó, Rafael Vita está por aqui também. Gui, deixa eu te falar, deixa eu... O tema é muito interessante, né? Que a gente optou, que é nesse período de pandemia, é muito interessante, porque a gente não tinha uma relação tão intensa como a gente está tendo com a nossa casa. Então, as coisas de um dia pro outro, a gente foi obrigada a trancar a porta, conviver em família e todo mundo em casa. Então, os maridos começaram a descobrir coisas em casa, as crianças, nossa, isso estava aqui, né? As coisas que a gente passava até despercebido. É a nova... O novo lugar de morar aparece até, né? O novo momento com o novo ambiente de morar. E aí tem duas situações. Uma que é, saiu todo mundo querendo mexer na casa que estava dentro de casa, e tem um monte de gente se programando pra pós-quarentena começar a mexer e teve tempo de pensar num projeto, de chamar um arquiteto. Como é que você enxerga esse momento de relação das pessoas com as suas casas nesse período de confinamento? Porque olha que louco, a gente teve que se confinar dentro da nossa casa, e aí a gente descobriu muitas coisas, né? Tanto lugares que a gente não conhecia aqui, a gente passava por ele. Eu, por exemplo, descobri vários lugares na minha casa que eu estou amando ficar. E que a gente já tinha decorado e eu nunca tinha sentado ainda com o Augusto pra bater um papo naquela poltrona, por exemplo. Então a gente está descobrindo a casa, né? Como é que você vê isso? Eu vejo assim, é um assunto bom, por isso achei interessante a gente falar disso. Hoje, não que está no auge falar da casa, mas hoje é o que a gente tem que falar da casa. Realmente, a gente está redescobrindo a casa, a gente está reorganizando a casa, porque a casa, ela hoje tem outros moldes, né? A casa tem que ter... Se é uma família que nem a minha, de quatro pessoas, eu tenho que ter dois escritórios. Já entra... Chegou dois escritórios. Eu tenho que trabalhar, meu marido tem que trabalhar. Aí eu tenho duas escolas. Eu tenho a escola de Valentina, eu tenho a escola de Bernardo. E aí eu virei professora, eu virei tudo. Eu enlouqueci aqui em casa. E assim, comecei a ver, eu como arquiteta, já sabendo o que fazer, ainda é mais fácil. Agora, tem muitas pessoas, eu tive nesse período aí, clientes que tiveram que mudar por conta de custo mesmo, no meio da pandemia mudar e falar, eu olho para isso aqui, não sei o que fazer. Porque é outra profissão, é outro meio que ela vive e totalmente perdida por conta de... E consegui deixar esse novo lugar, que às vezes foi menor, aconchegante, porque ela já está com o estresse da pandemia e ainda teve que deixar a sua casa, né? A casa, ir para uma casa menor. Ou todo mundo saía, crianças em escola em período integral e casal o dia inteiro na rua. Então, assim, as pessoas começaram a olhar para aquela parte gostosa da casa, opa, peraí, essa cadeira não é confortável, sabe? De ir lá e comprar, precisamos comprar uma mesa de jantar, pá, vamos... Então, assim, essa cadeira não é confortável, o tapete não é confortável, esse tapete é só para olhar, não é para deitar nele, o tapete está na sala de televisão. Então, isso daí, eu acho que criou a necessidade dos moradores a pensar um pouquinho mais naquela casa como? Aquela casa aconchegante, aquela casa carinhosa, Conceito mais confortável, né? Mais confortável, aquela casa que a gente consiga trazer o entorno para dentro, aquela casa com mais planta, com mais jardim. Todo mundo fala para mim de horta. Nossa, uma hortinha, fiz uma hortinha, quem mora em apartamento fiz uma plantinha. Então, assim, as coisas naturais, as coisas simples do dia a dia viraram luxo, entendeu? Então, assim, o luxo não é o caro hoje, o luxo, ele é o que é confortável para você, o que é confortável para mim dentro das minhas condições, né? Então, eu acho que esse esse formato hoje... E isso é muito legal que você... Desculpa, isso é muito legal que você colocou das pessoas estarem descobrindo que aquela poltrona, carésima, linda, toda de madeira, ripada, conceito, que ela gastou os tubos para pôr ela única na sala, agora ela não pode sentar na sala, né? Então, assim, não que ela não deva ter, mas se a casa comportar um lugar confortável e mais aquela poltrona, legal! Legal! Então, é por isso que é importante ter um profissional, né, Giovana? É. Que é o que a gente fala, o profissional é que... E aí, desculpa, mas eu tive a sorte de ter você como profissional, conheço muitos, admiro milhões deles, mas também conheço alguns que têm aquela mania do conceito pela casa inteira e daquela casa que fala assim, poxa, eu tenho um cliente com potencial bacana, bom gosto, bem sucedido, então eu vou fazer uma revista da Casa Cláudia aqui. É. E aí, a pessoa tem medo até de entrar na casa, porque ela fala, meu, essa não é a minha casa. Então, assim, é muito importante o profissional, porque a gente nunca se imaginou numa situação dessa, tendo que viver mesmo dentro da nossa casa. E eu, Fernanda, que tive a honra e a sorte de ter você como arquiteta, todos os lugares da minha casa têm a minha cara. Todos, Gi, você sabe disso que eu falo. Eu não estou rasgando você daqui, não, porque eu já falei isso para você e eu falo para todo mundo. Eu uso a minha casa inteira, porque eu consegui passar para você o que eu gosto e você em nenhum momento questionou, você fez o que eu queria. Então, se eu estou na minha sala de jantar aqui, fazendo uma hora de programa todos os dias, é porque a minha cadeira é confortável e a gente buscou isso. Eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. A contratação de um profissional faz isso, saber escolher, saber se você vai usar. Muitas vezes tem sonho do cliente, eu sempre sonhei em ter a cadeira tal. Vamos colocar de uma forma que ele dê para ter essa cadeira, mas eu preciso explicar, olha, essa cadeira é isso, essa cadeira é aquilo. Então, a gente consegue com a nossa prática, com o que a gente estudou, com os anos de profissão, com o apoio de toda a cidade, das lojas que a gente tem na cidade, a gente consegue montar isso. Porque hoje é realmente o que você falou, você mora em uma casa confortável, você tem o seu luxo, é possível uma pessoa que mora, que luxo que pessoas que moram em um apartamento ou em uma casa de tipo 40 metros quadrados, qual o luxo que ela vai ter? Você vai falar, não é impossível ter luxo? Não, vai ter um luxo conforto na casa dela, ela tem luxo. Então, esse luxo aí vai ser sempre, eu acredito que ele é sempre equivalente às possibilidades, às necessidades daquelas pessoas e nós, como profissionais, a gente vai entrar trazendo esse luxo de uma forma confortável, é possível ter arte, é possível ter design, é possível ter design, é possível ter arte tendo um custo mais baixo. Não há só se contratar arquiteto, não, muitas pessoas conseguem organizar a casa. Hoje, agora, a gente está com esse monte de lives, a gente tem aprendido muitas coisas, então, as pessoas também estão em casa assistindo e aprendendo a fazer um cantinho, a decorar, tem muita gente abrindo caixinhas. Hoje, eu fui na casa de uma cliente e aquele monte de cristais que era da mãe e da avó, eu falei, usa, a gente tem que usar. Eu uso tudo também. A gente não precisa ficar esperando o momento, na verdade, acho que a gente, antes da pandemia, a gente aprendeu, a gente sempre aprendeu o quê? Ah, ser feliz no dia do aniversário, ser feliz no Natal. Natal. Sabe aquelas datas determinadas para ser feliz? Para usar o melhor prato, para usar aquela taça, aquele copo? Não, é com a minha família, eu vou usar com a minha família, eu vou usar com a minha família. Todos os dias. E o brasileiro é assim, alegre, feliz, a gente só precisa gastar as coisas, a gente tem que usar. Se tem lá, vamos usar, eu acho que tem que usar, isso faz tudo ficar, ter bosta, né? Tudo ficar diferente, tudo ficar gostoso. Então, é fácil, é fácil a gente organizar e mexer, pode ligar para o arquiteto, o vizinho que sabe mais alguma coisa e vai para cima. Eu acho que o importante hoje é o conforto dentro de casa, é a casa atender as necessidades daquela família. As necessidades em 2020 mudou, mudaram, né? Hoje, a realidade nossa hoje não é a mesma, desse mesmo mês do ano passado. Não, a necessidade nossa mudou, né? Qual a necessidade nossa hoje de ter um mega carro luxuoso se nós vamos ficar em casa, né? Então, assim, muda um pouco as necessidades. Então, eu acho que a gente vai parar, respirar de uma forma que nem antigamente, na rosta, no sítio, e começar a olhar para os cantinhos da casa que nem você falou, opa, tem aquilo ali, nem sabia, né? É hora de olhar para dentro de casa, sentar com a família, tomar café, almoçar, e pensar. E olha, tem muita gente trabalhando, tem muitos, arquitetos trabalhando, eu acho que a... Olha, quando eu estiver emendando um assunto no outro... Não, pode falar, eu fico aqui, às vezes, olhando para baixo e eu me apaixono pelas pessoas, pelo que elas falam. Eu não estou lendo nada, porque essas vezes eu não vou ler. A Valentina, sua filha, falou que você é a melhor arquiteta que tem e está todo mundo elogiando ela. E a Pepe Menta, a Ju Pimenta, olha ela aí, minha blogueirinha favorita. Está aqui de olho, aqui, falando, fazendo. Ela é a produção, a produtora. Olha aí. A Ju Pimenta, você falou? A Ju Pimenta está falando que o luxo é relativo aos valores. A Juliana Cubo falou que luxo é se sentir em casa, e é verdade. É você ter... Bom, no início da pandemia, eu, você, a Ju e a Thaísa, elas pegavam frestas na janela, a outra na sacada, você no seu quintal. Eu no meu espaço, a gente tomava sol, entre amigos. Todas e mais, o mesmo sol para todas. O mesmo sol para todas em diferentes ambientes. E a gente curtiu muito em diferentes locais. O Emerson falou que o momento é hoje, a Neila entrou, Bruna Gonçalves, Sol Barreiro, Balaio Beleza, mandando beijo para a vizinha. A MyPet, ou a MyAP11, tá falando, não irei poupar nada, vou usar tudo. Tudo. Tá certo? É, tudo que usar. O Papo entrou, Nino Coradelo, acho que é isso, né? Nino, 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 um grande amigo. Fez minha cozinha. o Igor Tasha. Igor Tasha, eu tô vendo aqui. Isso, ó. O Igor. Blogueirinha, Cassiano da Todesquine, cheguei, tá sempre no momento de chegar. Luciana Faria, nessa quarentena, nada melhor do que casa da gente, casa, da gente arrumar. E é verdade, eu vi muita gente, e aí tem muita gente, olha, você é muito bem prestigiada, depois a gente vai lendo mais um pouco. E depois eu consigo ler isso, Fê? Ou isso vai jogar fora? Não, isso vai ficar na live, depois você vai conseguir ver. Ah, é, vou ver. Verdade. Ó, o Igor falou que ficou perfeita, e foi fundamental para eu enfrentar a quarentena de forma tranquila. Que bom. Olha, eu tenho vários clientes falando isso, que o Igor falou, sabia? Que a gente preparou a casa no tempo certo. Teve alguns que a gente não deu tempo terminar, faltou um tapete, mas aí a gente conta com grandes lojistas da nossa cidade. Como a Lidy, que manda todos, a loja caiu, vai inteira para casa. Ah, inteira. cliente, né? E agora, até falei hoje para uma cliente, eles vão como? Com sapatinhos, sabe? Tudo bonitinho, esterilizado, com aquela, sabe? Aquele proteção dos sapatos. Então, assim, a gente conta isso hoje com lojistas da nossa cidade de primeiro mundo, né? E olha... A mamãe está falando, Fernanda, a mamãe está aqui também. Ah, a mamãe está no sítio, há 90 dias quase. Ah, meu Deus. O Alid está falando que quando grava a live não aparece depois, mas olha, é muita gente. Se a gente for ficar lendo aqui todo mundo, a gente não vai falar. A Neila, Rosane, Rafael, Dessa, Simone Pelácio, super profissional falando. Enfim, muita gente legal. Cleide Santos, muito competente. Minha amiga, Cleide. Ah, que delícia. Nossa, é bem gostoso, né? Quando a gente vê... Gente, obrigada. Estão morrendo de medo de não ter prestígio. A Yo-Yo, sua irmã entrando em Holanda, Oscar Bueno, Dona Fernanda e Dona Giovana. Sou fã de vocês. Quem é? Algum fã? Ah, Bueno. Pensei que ela estava Bueno. Dona Giovana. Quem me chama de Dona Giovana é só o Bueno. O Naldo, nosso amigo, falando que a Gia é top. O Naldo, que a Giovana também foi arquiteta do meu escritório. O Naldo fez a obra. E todo mundo que entra no meu escritório também fica assim, É uma casa. Então, assim, porque a gente quis colocar essa coisa de aconchego mesmo. Eu acho que até meu escritório estava pronto para essa quarentena se eu precisasse fazer home office lá. Um escritório. Um loftzinho ali. Porque você também deixou todo aconchegante. Agora, eu acho, Gi, que a gente estava falando dessa coisa bem democrática, né? A arquitetura, ela é democrática. Não tem classe social. Todo mundo tem acesso a tudo. Nós temos uma amiga em comum, minha, sua, da Ju, que foi para um apartamento menor e a gente foi para Toc Stoc, por exemplo, e lá a gente resolveu de uma forma, de um custo bacana, algumas coisas. Outras pessoas querem um produto de um designer mesmo e aí é possível levar. Às vezes, eu quero ter uma única peça bacana, então, você dá um jeito de economizar em outras coisas para que a gente possa ter uma peça que dê o destaque e que aquilo, quando a pessoa entra, fala, nossa, que demais a sua casa porque você tem isso, né? Então, a arquitetura, ela é democrática, né? Eu acho, eu acho que a arquitetura, a arquitetura, o designer de interiores, ele é super democrático. O que eu falei, o luxo hoje, ele está para todos. Depende de quem você vai contratar, mas eu acho que já é bem direcionado. A partir do momento que a pessoa sabe o que ela gosta, vai sendo direcionado o tipo de profissional e outra, o profissional não deu certo, ele vai tentar até chegar naquilo que o cliente quer. Não deu certo, tem uma infinidade de profissionais. Santos está cheio de profissionais super competentes. competentes. A gente tem um grupo de lojistas, na verdade, em Santos tem dois grupos de lojas que fazem parte de clubes, de núcleos e clubes que dão total apoio para o arquiteto. Aliás, você foi premiada em um deles, no Clube Designer, esse ano, você foi premiadíssima. Eu participei no ano passado e participei esse ano. E no ano passado, no meu primeiro ano, eu ganhei um prêmio. Esse ano foi um pouquinho melhor, quem sabe ano que vem vai ser o melhor ainda. Vai ser a top. Hoje, o Álvaro Guilherme, ele está perguntando uma coisa bem legal. Como promover mais a brasilidade junto aos clientes? Eu depois quero dar... Eu vou deixar foto de alguns lugares na minha casa, porque promover a brasilidade é contratar a Giovana. Porque você ama, né? E a gente... Com o Álvaro, como a gente vai promover a brasilidade? Com o cocar do papai, com o cocar do meu pai. Olha só, eu ia falar do Álvaro agora. Ontem, eu assisti uma live do Álvaro e ele é um grande estudioso da economia criativa. E ele é um gestor, ele é um gestor do Clube Design. E, assim, sou super fã do Álvaro, tenho livros do Álvaro e eu acredito que a economia criativa está mudando a cidade de Santos desde que o Clube Design veio para Santos, entendeu? E tudo isso foi um sonho de alguns lojistas e com o Álvaro apoiando tudo isso. Eu não precisei nem falar, você mesma já falou que a brasilidade, ela está incutida em mim. Eu não sei se é o fato de eu ser de Minas Gerais, depois ter ido morar... Olha, a gente está tão em casa que enquanto você vai falando eu vou mostrar algumas coisinhas de brasilidade na minha casa. Pode ir falando. Coisas que a gente... É cheia de brasilidade e, assim, ontem na live que o Álvaro está... Olha aí. Ontem na live que o Álvaro estava fazendo, ele falou para que mais design e mais brasilidade e preço que é uma Havaianas, né? Então, a Havaianas é uma peça, é uma sandália que todo mundo que mora fora do país quer, tem um custo baixo e é brasileiro. E depois nós temos como? Eu acho que os profissionais da arquitetura... Olha aí. Muita brasilidade nesse apartamento, Álvaro. E, tipo, do lado de uma tela importante do meu sogro. Uma tela de um super plástico que é nada mais, nada menos que o sogro da Fernanda e que tem tudo a ver... É, tudo a ver a cor que a gente usou lá. É uma cor da Souvenir que se chama Pote de Barro. É muito bacana. Eu amo essa arquitetura, mas é uma arquitetura que não dá para a gente lançar em todos os projetos. Mas eu sempre coloco algo de brasilidade nos projetos. Eu acho que essa coisa do nacional, do brasileiro, ele tem que aparecer, ele tem que estar em nós, porque isso envolve, eu acho que isso abraça como família, como alegria, como o brasileiro é. Eu acho que essa alegria, esse colorido. Então, assim, ainda, essas peças... As cores mais fortes, né? Que nem aquela parede, ela é terrosa. E, assim, eu lembro, a Lola está por aí, o pessoal da... A Alhambra? Da Alhambra, acho que está por aí? Não. Não sei, acho que... Eu acho que alguém entrou... É. E eu lembro que você fez uma vitrine lá onde você usou essa cor terrosa aí e que... Foi lá que você me pediu essa cor. Foi lá que eu pedi a cor, porque... Foi. E aí estava esse cocar, que é acervo de família, que já vem dessa coisa de sua, de brasilidade, e era uma vitrine que não é comum a gente ver, né? Quando o profissional, ele vai criar as vitrines nas lojas de conceito, Alhambra, De Casa, Casa Rô, A Trend, Essas casas... Essas lojas todas é sempre uma coisa que todo mundo vai bater o olho e vai se... É uma coisa meio neutra, né? É que nem uma vitrine de roupa. Você vai colocar o neutro, todo mundo vai se identificar. Aí depois vai ser lapidado. E você foi bem ousada e você colocou essa coisa escura, pesada, sabe? Tipo, bem brasileira mesmo. Eu mostrei pro meu pai, ele deu risada. Você falou que é descendente de índia, eu falei, eu falei, mas eu sou. Eu sou, eu sou, né? E foi muito legal. E aí a gente tirou a brincadeira de que era o cocar do papai, né? Porque é um acervo de família. E eu... E eu falava o cocar de papai, né? Não é do... De papai, é isso. Esse seu jeito. Então assim, e a casa, Álvaro, é muito legal falar dessa coisa da brasilidade, porque a casa fica muito mais aconchegante. Ela tem muito mais a nossa cara. Afinal, nós somos brasileiros. Então a gente se encontra na madeira, na iluminação. Você também... A vegetação dentro de casa, isso também valoriza muito. A iluminação. A iluminação. O produto dentro de casa, o produto brasileiro, o produto nacional, o manufaturado dentro de casa, eu acho que é muito importante. E isso faz com que a gente não deixe que suma do mapa ou que desapareça os artesãos. Eu acho isso muito importante, porque muitas pessoas no Nordeste, em Goiás, eles vivem, sobrevivem disso. É uma forma também da gente ter a cultura indígena. Infelizmente, eles não vão viver como índios ainda, hoje em dia. Mas é uma forma de ter uma renda. Então eu acho que é muito importante isso, trazer o nacional para dentro e a gente ficar dentro, em. Então nós, da mesma forma que eu acho que nós em Santos temos que trabalhar em Santos, ganhar nosso dinheiro em Santos e gastar nosso dinheiro em Santos, eu vejo também uma forma mais global a gente tratando do Brasil. Em Santos, aqui não é para fazer propaganda, mas em Santos tem uma loja de uma pessoa que ele apostou no design nacional, no brasileiro, que é a loja Brasilidades, né? Então assim... E que é linda, né? E que tem coisas lindas. É complicadíssimo ele trabalhar daquela forma. Tem que ter muito amor e assim, ser bem... Não tão incisivo, mas esperar com naturalidade, mas eu acho que as pessoas têm que começar a ver. E eu acho que essa nova... Mas você não acha que essa nova... A gente tem visto essa coisa chegando mais nos ambientes, né? Acho que as pessoas cansaram um pouquinho daquela coisa branca, cromada, do off-white, do cromado, de uma poltrona num canto e tudo branco, tudo claro. Acho que as pessoas estão já começando a buscar essas paredes verdes, né? Assim... A gente tem uma parede deliciosa na minha sala também que você fez lá na frente. Então vou pra fazer uma segunda aqui. Então assim, as pessoas estão procurando. e eu vejo que as decorações estão indo um pouco pra esse lado em revistas, em lives que eu acompanho, em sites que eu vejo. Você acha que o brasileiro ele tá começando a perceber que o que ele quer mesmo é aconchego, é a terra, sabe? É o entorno no sentido de trazer a natureza de fora pra dentro e tudo isso tem que ter a percepção do profissional, né? O arquiteto ele tem que perceber que pra aquilo tudo ficar mais calmo, pra gente ter aquela vida mais calma, a gente tem que trazer essas coisas aconchegantes pra dentro de casa. E são coisas o quê? São produtos, são peças, são objetos naturais, objetos de família. Muitas vezes o cliente tem um objeto que fala não, isso não. Não, isso sim. Às vezes eu quero mais do que o cliente. É verdade. Não, isso não. Eu vou jogar. Não, pelo amor de Deus. Isso sim. Então assim, eu acho que a gente consegue sabe o retrofit, o reuso, a gente consegue isso com coisas que acalmam a alma. Consciente, né? Que você olha pra um lugar e te remete uma lembrança. Nossa, aquilo era da minha avó, eu vi, eu lembro. E esses valores que foram esquecidos porque a gente chega pra acordar às sete horas da manhã, levar o filho na escola, entrar no carro, ir pra academia, voltar, levar, buscar, um socorro, correu, engoliu. Aí chegou em casa nove horas da noite e não viu nada. Então eu preservo muito isso na minha casa e tento levar isso para os clientes. Obviamente, alguns de uma forma, outros de outra. Uns mais entulhados de coisa, outros com menos coisas, né? Mas a gente consegue ir jogando com cada tipo de cliente, com cada tipo de produto. E você falou da tendência, eu acho que a tendência realmente é a gente voltar não para os nossos antepassados, mas a gente voltar para essas coisas mais naturais. E isso é ótimo porque a gente trabalha com o nosso produto interno, né? A gente não fica nessas exportações enlouquecidas de produtos da China, de produtos... Valorizando os nossos artesões. Inclusive, o Marcelo... Exatamente. O Marcelo Alonso, ele falou exatamente isso. em Cuiabá, tem muita coisa boa feita por índios, que são lindos, né? Isso. Então, isso é muito legal. em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, tem muita coisa natural. E é bacana, eu vou... Frequento muito ainda Minas Gerais, eu mostro para os meus filhos o Urucum, que é o nosso corante, que é o nosso colorau. Pega, leva... Hoje, estão trazendo os importados da China. todas essas peças de brasilidades vindo de lá, sendo o que a gente tem aqui. Então, assim, uma dica é a loja, a loja do Marcos, que é lá no Canal 3. Ele tem peças maravilhosas de artistas nacionais. Eu acho que é muito interessante a gente valorizar. A Casa Cor do ano passado estava totalmente indígena, terrosa, sabe? Ela estava assim. Eu acho que isso é muito bom. A gente tem que alertar para o que é nosso. Isso é muito legal. O Jadir... Olha, o Jadir Batalha! E olha, um big artista também. Maravilhoso. Eu vou dar uma receita boa. Jadir, eu acho que o nosso cliente está aí também e ele fechou. Olha, fecharam projetos juntos. Fechamos um projeto. Mais um projeto, Jadir. E ele está falando que os projetos da Giovana ficam com cara de casa da gente. E é verdade. É muito demais. Ai, gente, dá vontade de sair mostrando minha casa para todo mundo. Eu sou boba, né? E olha, foi muito legal porque antes da pandemia, acho que poucos dias antes da pandemia, eu fiz o meu aniversário aqui, né? Dia à tarde. E foram só mulheres. Acho que tinha umas 60, 70 mulheres. De todos os gostos, de todas as classes sociais, porque aqui, né? A gente não tem frescura mesmo. É verdade, é verdade. Então, assim, e todo mundo falava, meu, que casa sensacional. Eu estou me sentindo em casa. Então, vai desde um banco, que é aquele que a Gi não deixou jogar fora, né? Que eu falava, não, esse vai ficar. Há uma peça de conceito. Então, assim, tem de tudo. e as pessoas se sentiram muito à vontade. E é isso que é importante. Eu acho demais quando a gente, você consegue passar isso. As pessoas, eu falo, entram nos meus espaços. Você fez o Plano Santa Casa lá na Anacosta. Está lindíssimo também. Todo mundo adorou. Ficou o ambiente hospitalar, sem cara de você estar dentro de um hospital. Então, é sempre muito importante. O Alid está parabenizando o seu pai também. Composê Santos está por aqui. Rosane Costa. Isso aí, Valorizar o que é nosso. Ah, que bom, né? A Alda. Sol Barreiros. O Jadir está agradecendo aí que fechou o projeto. Olha, Santos tem vários artistas que eu tento colocar. São acessíveis. e é legal que você vai no estúdio da pessoa, entendeu? Então, assim, é incrível. E uma coisa que é legal em Santos, né, Gi, que é como a cidade é pequena, além do Alid, que leva a loja, os lojistas também levam. Você fala assim, ah, eu não sei se essa mesa de jantar vai ficar legal na minha casa. Você nunca vai imaginar que o dono da loja vai virar para você e vai falar, ah, não. Olha, Giovana, vê aí que a gente leva a mesa de jantar nas cadeiras. Ela põe lá, senta, vê se vai ficar bom e qual é a coisa que a gente, se ela gostar, a gente encomenda na fábrica. Então, tipo, Santos tem isso, né? Essa coisa bairrista que a gente tem, a gente consegue, às vezes, não gastar dinheiro de bobeira, porque o profissional que está acompanhando a gente sabe o que a gente quer e a gente ainda tem aquele test drive, né? De trazer para casa e ver se realmente é isso que vai agradar. É, eu venho de uma cidade muito pequena em Minas Gerais. Até os meus 16 anos, eu morei em uma cidade que não era nem emancipada ainda. Ela tinha 7 mil habitantes. Então, assim, aqui é isso. Parece que você está naquele lugar que todo mundo conhece todo mundo e o meu jeito é, assim, de sair dessa forma mesmo e eu falo que os lojistas daqui estão de parabéns. Até, né, é ruim a gente ficar falando de algum só. Não, mas são todos. Todos, todos. É, todos. Independente se está no shopping, na Senador Feijó, na... No Canal 3. No André, no Canal 3. Independente. Então, assim, a relação do Santista, lojista e morador, a gente que vai lá comprar, é muito boa. É muito próxima. E eu acho que a gente tem que valorizar isso muito. O nosso dinheiro é que tem que ser gasto. E aí, a gente tem que puxar a orelha aqui de quem ainda tem aí uma pequena parcela da nossa sociedade que acha que tem que comprar de São Paulo, que é pra poder, quando tem a reunião dentro de casa, falar, ai, eu fui na Artefato comprar essa minha mesa de jantar. Ai, que legal. Aí se deu errado, entendeu? Aqui não. Olha, experimentamos com o mês. Ai, o cliente não gostou. Podemos? Pode. Poxa, a Dilma, coisas da casa, sabe? É incansável, Rafael. Ela monta todos os objetos de decoração. E isso faz toda a diferença. Porque às vezes você olha um vaso numa loja e você fala, poxa, acho que era isso que eu quero. Chega na sua casa e fala, não, ficou over, ou ficou pequeno. Né? Então... Quando a gente vai sair da parte de decoração, o cliente fala assim, ai, Giovana, não sobrou dinheiro pra decoração. E a gente explica, olha, é lógico, eu sei o perfil, né? A gente estudou, sabe o perfil do cliente, estudou naquele momento, aquele cliente. E aí a gente leva. Tudo vai com a etiqueta, ele vai olhar, de cabeça pra baixo, vai ver o preço, esse não, esse sim. Ou ele vai se encantar com nada desse tudo. A gente já fez várias produções que a gente levou tudo e tirou tudo. Na minha casa, no meu escritório, eu já disse, o que é esse vaso? Você é louca! Calma que eu vou achar algo parecido dentro do seu orçamento pro escritório. E a gente achou algo lógico, gente, também assim. É o que a Gi falou no começo. O que custa 10 é qualidade de 10. O que custa 100 é qualidade de 100. Nem sempre você tá pagando só a loja. Porque aí vem, ah, eu tô comprando na Caioa, é mais caro que eu comprar... Porque na internet. Na internet. Óbvio que é mais caro. A qualidade é melhor, o atendimento é diferente, a praticidade. Entendeu? Então, você tá na Dilma, é mais caro que a Telha Norte, um vazinho? É. De banheiro, é. Porque é outro produto. Talvez você não possa ter naquele momento aquele. Então, vai fazer o mesmo efeito. Mas isso não impede de que eu, como profissional, compre pra aquele cliente o produto da Telha Norte. E deixe exatamente com a mesma cara e a mesma pegada moderna. Exatamente. Então, assim, mudou o conceito? Mudou o conceito. Mudou? Hoje o cliente, ele quer mais, quando ele vai te contratar agora em época de pandemia, ele quer mais ou menos. o Alidio tá falando da Eurocutina, loja mais top de Santos. Leandro entrou aqui. A Giovana é suspeita, né? Porque a Giovana, eu acho que é sócia da Eurocutina. É. Lá, eu acho que eu sou sócia, porque na minha casa eu tive um problema aqui com a minha geladeira, que eu falo assim, não é nem pra falar ah, lá deu problema, porque dá. Lugares dão problema. Eu acho que dá. e o Roberto veio debaixo de chuva à noite, tava chovendo, com aqui ó, um frigobar aqui nas costas pra eu não ficar sem geladeira. Eu falei, mas eu tenho geladeira, tenho outra no fundo. Não, mas eu vou trazer. Trouxe um frigobar que ficou aqui quatro meses na minha casa. A geladeira nova chegou, ficou geladeira, frigobar, tudo aqui na minha casa. Que é a coisa do Santos, né? Que é isso que a gente tava falando de Santos. É muito próximo. É isso aí, pra quem tem como me pagar não me deve nada. Internet, amigo, não vai rolar isso, né? Internet, acabou. Eu comprei um celular na Fast Shop pra eu devolver, porque veio errado. Foi dez dias. Um inferno. Tudo... Então, assim, é aquilo que a gente fala. A internet tem suas vantagens, mas também tem suas vantagens. Eu acho que a gente aqui tá muito bem servido. Não tem a menor necessidade de sair. É óbvio que você vai viajar, vai trazer um item. Até eu queria deixar uma dica pra quem tá querendo mexer na casa e contratar um profissional. Não precisa ser eu, porque Santos tem muitos profissionais super bacanas que podem atender o perfil de cada um. Mas ninguém jogar nada fora. Porque, assim, tá todo mundo em casa. Ai, não quero mais isso. Não quero mais isso. Antes, né? Chamo um profissional. Porque, de repente, aquilo ali não serve naquele lugar, mas serve em outro. Então, eu acho que não dá ainda pra ficar... E aí, Gi, você acha que dá pra todo mundo... Cabe no bolso de todo mundo uma consultoria, pelo menos, de um profissional? Eu acho que dá. Até tem vários... Eu tenho acompanhado vários profissionais fazendo, tipo, projeto a quatro mãos, projeto online. Então, tem muitos profissionais. E é bacana, porque mesmo que seja projeto online, em Santos, ele é intimista. Mesmo sendo online, entendeu? A gente consegue se encontrar ou consegue falar de alguma forma. Eu acho que é super válido. E talvez isso é uma oportunidade, hoje, que todos têm de ter uma casa com luxo, que eu falei. Que é o conforto. É o luxo pra aquele momento. É o luxo que a pessoa tem de estar na casa dele e sentar no sofá gostoso. É o luxo de tirar aquelas coisas bonitas, lindas do armário e usar. Então, eu acho que todo mundo tem que... Pode, sim, contratar, consultar profissionais e ver qual que vai entrar no bolso dele ali naquele momento que vai dar pra fazer. Mas não jogar nada fora, não. Eu sou muito a favor de guardar tudo que a gente tem de mãe, de pai, de avó. Eu acho que o luxo tá dentro do morar bem. Morar bem vai custar de acordo com a realidade de cada família, entendeu? E aí, ele vai estar no luxo dentro da realidade dele. Muito legal. O Gia, aumentou muito, né, nesse período de quarentena as reformas. A galera... Inclusive, eu vou fazer um jabá aqui da Mitra, da Mitra Móveis, porque a galera tem feito, comprado as placas de cabeceira de cama em tamanhos padrões e feito. Aí, pinta uma parede de pata de elefante para elefante. É as cores da Gia. Elefante, elefante. Elefante, as cores da Gia. Essa cor aqui, elefante. É, essa cor. E aí, põe lá, ó, a autoadesiva é só pra colar suas cabeceiras. Eu vou fazer um vídeo, vamos combinar? Posso fazer um vídeo das cabeceiras da Mitra? Vamos, vamos. Eu faço uma cabeceira da Mitra, que é o kit que a gente compra pronto e a gente faz cabeceira de cama queen, king ou solteiro. Solteiro. Então, a gente faz e é muito legal. E assim, as pessoas, nessa quarentena, eu até lembrei de falar disso, porque eu vi muita gente fazendo isso, mexendo em casa. Eu mexi. Brincando. A Thaís, essa semana, eu lembrei da Tinta Elefante, a Thaís, a nossa amiga, falou, meninas, nunca mais, eu vou contratar pintora o resto da minha vida, pintou a casa de elefante. E a gente... Vai ter uma amiga que pergunta que cor. Né? É... Mas aí que a gente dá o valor pro profissional, né? Você vê, ela passou o dia inteiro pra pintar duas paredes. E às vezes a gente fala, nossa, cobrou tudo isso pra pintar a minha casa? Eu ia falar um assunto, eu não sei quantos minutos tem de live. A gente tem oito minutos, mas a gente vai o quê? Marcar a nossa live já semanal, porque a gente tem muito assunto pra falar. Sabe o que eu ia falar, Fê? Que o trabalho de um arquiteto, o trabalho de um engenheiro, um profissional da decoração, um designer de interiores, hoje, sempre, ele é bem importante, porque se você começar a prestar atenção, a gente tem um arquiteto, uma obra. Esse arquiteto, enquanto ele tá fazendo orçamentos pra aquela obra, ele tá falando com um grupo de pessoas muito grande. Fechou a obra com o cliente, o arquiteto vai estar, quantos empregos o arquiteto tá gerando ali? Isso eu tinha anotado pra falar na live, e ontem, acho que foi ontem, ouvindo uma live do Álvaro, ele levantou isso também. Então, assim, o arquiteto, ele é uma pessoa só, tem o escritório dela, mas o escritório de arquitetura, ele tá ali trabalhando com um projeto, a partir do momento que o cliente deu o start, quantas famílias estão vivendo daquele projeto? Do pedreiro, do pintor, do assentador, do azulejista, aí é a loja de imóveis planejados, é a loja de tapete. Tá gerando muita renda. É uma das profissões privilegiadas que o arquiteto não trabalha com ele por ele sozinho, que nem, acho que um advogado é mais ou menos assim, ele vai ter o escritório, o advogado e os estagiários. Não tem outros empregos, né? Não, você vai gerando, tipo, é o encanador, é o pedreiro, pintor, eletricista, é uma rede, né? É uma rede de profissionais, então são muitas famílias que uma casa acaba gerando renda, né? Um cliente gera muita renda pra isso. Então assim, a construção, né? ela faz a cidade ficar rica, ela movimenta os valores na cidade, porque daí o pedreiro gastando, ele vai consumindo, o pedreiro recebendo, ele vai consumindo o bairro dele e ali também aumenta e vira uma cadeia, É, o Álvaro tá falando economia criativa, criativo promove a economia local. Exatamente, o Álvaro é demais, não, tem que fazer uma live com a roupa. O André se lembrou aí, ó, oi André, boa noite, nosso amigo querido, o Álvaro tá falando dinheiro circula localmente e é isso mesmo, né? É isso mesmo, é. Vamos fazer uma live com o Álvaro, uma hora. Vamos, vamos fazer uma live com o Álvaro, você vai adorar, eu sou super bando. A Gi já tá convocada aqui, quando a gente falou que ia fazer uma outra live, todo mundo aqui fez o quê? Palmas, uhul, já quero. Enfim, foi muito legal, Gi, você se saiu super bem, eu não tinha a menor sombra de dor. Claudina, minha sogra! Dona Claudina! Que boa a sua audiência, Claudina. A Claudina é uma dessas casas que você manteve muito a característica da casa. Claudina é minha sogra, querida, maravilhosa, que óbvio que Giovana ia cuidar da casa dela. Mas ela adora decorar e ela gosta de pintar as coisas dela, então você foi no jeitinho dela, né? E da Valéria. Eu passei com a Claudina em Ferro Velho, a gente pintou coisas, Giovana, o filho dela falava, isso não vai levar, eu quero levar, a gente levou aquilo que era velho, mas que tinha uma mega história pra ela, é dela, e a casa dela ficou a cara dela. Eu fiz as coisas, mas depois eu voltei lá e não tem muita coisa parecida do que eu fiz, mas assim, a minha parte de arquitetura foi do jeito que ela queria, eu quero uma parede de tijolinho, eu quero uma cozinha azul, então ficou do jeito que ela quis. Isso é luxo, a Claudina é super luxuosa, né? Agora, eu ia falar, eu esqueci o que ia falar, mas assim, a gente tá falando do luxo com valores mais baixos, né? A gente tá falando de pessoas que podem ter uma casa confortável com valores mais baixos, e eu acho que nessa pandemia o que aconteceu também, Fernanda, com quem já tem uma realidade diferente e um pouco melhor, eu acho que esse luxo deu uma movimentada, eu acho que essas pessoas estão pensando, sabe o quê? O luxo hoje é aquela simplicidade, é aquela facilidade de manutenção, sabe ter aquelas coisas que como eu vou cuidar disso agora que só estamos nós em casa, né? Então, assim, a gente na hora de preparar um projeto, temos que pensar sim na simplicidade da manutenção. E incluir situações como as de hoje, né? Um momento de pandemia, né? Então, e se acontecer mesmo conseguir resolver os nossos problemas em casa? Hoje, a gente tem super tecnologias de automação, né? Tanto de iluminação, de ar-condicionado, de tudo, aquela casa inteligente é uma forma de economia? É, aquela casa inteligente também economiza, entendeu? Hoje, você tem que dispor um pouco mais, mas temos condições, tem clientes que vão fazer isso, então, isso também é gerar conforto. Toda vez que a gente trabalhar pro conforto, aí, obviamente, vai ter conforto mais caro e conforto, conforto pra mim é uma coisa, conforto pra você é outra coisa, a gente tem que entender isso daí, né? Mas é isso. Então, eu acho que agora a gente tem que ir pro simples, um simples de uma maneira geral, simples que vai gerar o conforto, que vai gerar a casa gostosa pra gente morar. Ah, é muito legal. Gente, um beijo. Um beijo. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Adorei. Essa live fica aqui no GTV. Reprisa na TV Com, no canal 11 da NET, 8 da Vivo, vai pro YouTube. Então, dá pra ver a gente em todos os lugares e falar pros amigos que a live foi ótima e pode rever. Tá bom. Obrigada, gente. Um beijo. Parabéns pelo seu trabalho. Beijo. Beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho